E aí, galeras! Beleza? Começa agora o nosso resumão, o nosso resumo de informações sobre o videogame do Game Over. Antes de tudo, queria agradecer a todo mundo que participou da pesquisa, que respondeu ali a pesquisa pra ajudar o Game Over a conquistar um milhão de inscritos. Que coisa, hein? Se você não sabe o que eu tô falando, tem a pesquisa na descrição. Deixei liberado ainda pra galera responder. E obrigado, eu li todas as respostas, mais de cento e poucos respostas. Valeu, meus. Vocês são demais. Então, vamos para as informações de videogame de hoje? Bora lá! Sabe o joguinho do dinossauro que aparece quando você tá ali no Chrome e fica sem internet? Então, ele acaba de fazer quatro anos. Você não conhece o jogo do dinossauro? Você tem uma conexão boa, então, né? Então, pra quem não sabe, quando você fica sem conexão e entra num site, aparece o dinossauro, daí você aperta pro lado e ele já começa a andar e você fica pulando esses cactos e tudo mais. Beleza. Daí, como agora tá fazendo quatro anos esse jogo, o Google resolveu dar algumas informações sobre esse jogo. Por que ele tá fazendo aniversário e quem ganha o presente é você? Ai, ai. Bom, mas os países, então, que mais jogam esse joguinho são Brasil, México e Indonésia. E o Google falou que isso é por causa da nossa conexão, que não é tão boa e tão estável. Então, o dinossaurinho aparece em todo momento. Você tem uma ideia? Já são mais de 270 milhões de vezes que esse jogo é jogado por mês em todo o mundo. Bastante, né? Isso tanto no PC, nos smartphones e tablets também. O jogo, ele foi inspirado em Sonic. É, simplesmente porque é um jogo conhecido de plataforma e o fato de aparecer um dinossauro é pra remeter à época jurássica, aonde não existia internet. Porque você fica ali sem internet, então você volta à época dos dinossauros. Se fosse eu, eu ia desviar desses cactos, não ia ficar pulando deles que nem um trouxa. O YouTube tá bloqueando as cenas finais do jogo Homem-Aranha. Daí você pensa, puxa, será que a produtora do jogo, a Insomniac Games, tá bloqueando isso pra que as pessoas não tenham spoiler e não saibam ali, se você não jogar mesmo, qual que vai ser o final de Homem-Aranha? É até interessante você pensar assim, você fala assim, meu, é interessante você ver o gameplay do jogo pra saber se ele é um bom jogo, pra saber se é divertido e pra você poder comprar ou não. Tá, mas se você assistiu o final, pode estragar a jogabilidade, pode estragar a sua experiência. Mas não foi isso que aconteceu, por quê? A Insomniac Games falou que ela não tá bloqueando essa parte final do jogo. E, na real, nenhum jogo bloqueia o seu final, né? Por mais que a gente consiga pensar no motivo lógico pra isso. Mas o que tá acontecendo é que tem um bloqueio da trilha sonora. E isso sim, tem vários jogos. Tem alguns jogos que a gente não pode nem fazer gameplay, porque a trilha sonora do jogo é uma trilha sonora registrada que eles colocam automaticamente pra bloquear se chegar lá no YouTube. Então, por exemplo, se você faz um gameplay com a trilha sonora original do jogo, o dinheiro que você ganharia nesse gameplay, com os anúncios do vídeo do YouTube, vão todos lá pra quem fez a trilha sonora do jogo. Isso é uma tática espertinha de várias empresas, inclusive da Nintendo. E é exatamente isso que tá acontecendo também no jogo do Spider-Man. No final do jogo, quando você tá zerando ali, aparece uma trilha sonora que é registrada e por isso é bloqueado tudo que o pessoal faz aí chegando no final. A Insomniac Games falou que vai tentar resolver o problema. Provavelmente eles vão tirar esse bloqueio pra não atrapalhar os YouTubers, até porque os gameplays são uma maneira muito importante de divulgação gratuita pra qualquer jogo. E aí, já ouviu falar no Project Awakening? É um jogo que vai ser lançado pra PlayStation 4, não se sabe quando ainda, e vai ser um jogo exclusivo. Daí tem toda essa temática bonita, uma temática medieval, e esse é o primeiro trailer que eles estão mostrando. Então, escolheram fazer essa apresentação cheia de surpresas. Por quê? Porque o trailer não fala nada, a produtora não fala nada, a produtora é a Sai Games, e mostra o combate de um humano, todo cheio de armadura, espada, escudo e tal, contra uma criatura gigantesca, que aparentemente é bem difícil de derrotar. Então, parece que tem aquela pegada de criaturas grandes, como Dark Souls, que você tem que ficar esquivando bastante e tentar descobrir a fraqueza do inimigo, porque você em si já é muito mais fraco do que ele. E a gente não sabe se vai ser um jogo onde você vai encontrar essas criaturas gigantonas o tempo todo, ou se esse daí que tá mostrando é apenas um chefão. Não temos muitas informações, mas em muito pouco tempo terá a Tokyo Game Show, então é bem possível que novas informações desse Project Awakening seja exibida na Tokyo Game Show. Vamos ficar esperando, porque parece ser um jogo bem promissor. Eita, tem uns bichos lá no fundo que são maiores do que aquele que apareceu, hein? Ei, ai, ai, vamos ver, vamos ficar acompanhando o Project Awakening. Você lembra do jogo Sekiro Shadows Die Twice? A gente mostrou pra você aqui, na nossa cobertura, da E3 de 2018. Esse jogo chamou muita atenção por ser bem bonito e ter um estilo de jogabilidade parecida com Dark Souls. E quando eu falo Dark Souls, é isso mesmo, porque é da mesma produtora de Dark Souls, é a From Software. Então, se você jogou muito Dark Souls e já cansou de percorrer aqueles cenários todos destruídos, enfrentando um monte de demônios e tal, agora você vai enfrentar japoneses. Sim, tem todo um cenário ambientado todo bonito com planícies japonesas e também inimigos que portam suas katanas e tudo mais. E essas daí são, então, imagens novas já pra entrar no clima de Tokyo Game Show. Tem tudo a ver, né? Tokyo Game Show com esse jogo que tem retratado o Japão feudal. Lembrando que o Sekiro Shadows Die Twice vai ser lançado no dia 22 de março de 2019. Então, bora lá. A gente aguenta esperar até março de 2019. A SNK tava fazendo mistérios sobre o próximo lançamento deles. Tava todo mundo cogitando qual seria o jogo que estaria de volta e foi anunciado, então, que será Samurai Shodan ou, como eles estão chamando, Samurai Spirit. E eles já mostraram o gameplay da série. Esse jogo que tá sendo feito na Unreal Engine 4. Então, você percebe que os gráficos eles estão bem parecidos ali com Street Fighter 4, mais ou menos, com esses contornos, como se fosse ali mais cartunesco. E os personagens clássicos da série estão de volta, olha só. O protagonista e a galera do primeiro Samurai Shodan. Então, só esperar pra 2019 esse jogo clássico de volta pros videogames de nova geração. O Battlefield 1 Premium Pass ficou gratuito. Sim, as expansões do Battlefield 1 elas estão gratuitas temporariamente e podem ser descarregadas, então, no PC, Playstation 4 e Xbox One. Lembrando que você tem que ter o Battlefield 1 pra poder jogar. Mas, como esse é um jogo de 2016, o preço tá muito barato, sério. Tá mais ou menos uns 18 reais no computador, pra você ter uma ideia. E nas outras plataformas são preços semelhantes também. Então, isso tudo tá sendo feito pra lembrar você que o Battlefield 5 tá chegando aí. É, em novembro de 2018 tem o lançamento do Battlefield 5. Então, a EA Games quer que todo mundo volte a jogar Battlefield pra ficar com um hype maior ainda pro seu novo lançamento de Battlefield. E tá quase chegando a sexta temporada de Fortnite, o Battle Royale mais jogado do planeta. E o que vai ter de novo nessa temporada? Parece que vão adicionar um vulcão no jogo. Será que isso é verdade? Bom, da onde que surgiu essa especulação? Apareceram, olha só, imagens desse negócio aí que parece um vulcão e ele está dentro do jogo. São arquivos dentro do jogo. E outra coisa, encontrar também arquivos de áudio onde você pode escutar uma lava ali mexendo, tipo... Um negócio assim. Beleza, então, isso deve ser adicionado na sexta temporada de Fortnite. A gente não sabe se a lava vai acabar com os jogadores. É lógico que você não vai andar em cima da lava, né? Mas se isso vai influenciar bastante no gameplay ou não, mas a gente vai descobrir em muito pouco tempo. Cara, você lembra do jogo We Love Katamari que tinha no Nintendo Wii? Eu sempre falei aqui desse jogo como um dos mais esquisitos de todos os tempos e agora está de volta como Katamari Re-Rolled. Do que se trata? Você controla ali um príncipe que é o filho do dono do universo e você fica rolando uma bolinha que gruda nas coisas e tudo que for menor do que a sua bolinha ela vai grudando e vai aumentando essa bolinha e vai ficando gigantescamente até você criar um planeta, sei lá qual que é desse jogo. Mas agora tem algumas novidades específicas para o Nintendo Switch. Virando para um lado e virando para o outro você consegue fazer essa movimentação. Dá para jogar em multiplayer local também, que é uma inovação que é bem legal para esse tipo de jogo. porque é totalmente simples, só vai para o lado e para o outro. É totalmente simples. Então, no final de 2018 teremos Katamari Re-Rolled. Fala para mim, qual que é esse jogo misterioso aí? É um jogo antigo? Um jogo de 16 bits aí? De Super Nintendo? De Mega Drive? Não, cara. É um jogo novo. Que jogo será que é esse? Só pode ser o Odalus? É, vamos ver. Quem que acertou? O Salazar. Foi o primeiro a acertar, olha só. Falou Odalus. Parabéns, Salazar. Sempre acerta aqui os jogos misteriosos. E o jogo misterioso é esse aí, dá uma olhada. Se você souber qual que é esse jogo misterioso aí, você corre lá no YouTube do Game Over, vai lá no Resumão e responde diante de todo mundo para a gente mostrar você aqui na TV. E um abraço aqui para todas essas galeras que mandam música para a gente. Um dia eu vou escolher sua música, fica tranquilo. E hoje eu escolhi aqui a música do Atreus777 que falou Counter Attack, OST de Shadow of Colossus. Tá aí então a música do Shadow of Colossus deixando mais divertido o nosso programa. O EvoloGamer falou assim like aí para quem está fuçando nos comentários. Eu estou fuçando nos comentários, então like para você. O Aloysio Albuquerque falou para eu mandar um abraço para ele que toda vez que passa Game Over na Play TV ele assiste com a família dele inteira. Aê, valeu cara. Um abraço para você e para toda a sua família. E manda o Estressauro tomar um suco de maracujá, ele falou. Eu tomo o que eu quiser você não manda em mim. O Ale Gamer falou quem aí está animado para ir na BGS? Nós vamos na BGS pelo menos no primeiro, segundo, terceiro dia. Nos outros eu não sei. E o Estressauro eu acho que vai na BGS dessa vez também. Eu não quero ir. A Bárbara Amorim falou por que o Estressauro não tem corpo? E por que você não tem cérebro? O Paulo Rodrigues falou beleza, Arthur. Beleza, mano. Me tira uma dúvida. O Estressauro sabe contar nos dedos? Eu não preciso contar nos dedos eu sei fazer conta de cabeça. Renan Silva falou Estressauro, manda um abraço pra mim. Não existe abraço pra mim. O Claudio Oliveira perguntando quanto que está o fliperama portátil da Hasp Games. Cara, tem a versão de 619 reais e tem a de 999 reais que vem com quase 20 mil jogos. O Evolu Gamer falou assim Arthur, beleza, mano. Você sempre me ignora por que você nunca lê meus comentários e fica pedindo música toda vez e só vejo meu nome passando na tela. Pronto, falei. Você perdeu a ótima oportunidade de fazer um comentário e ser lido agora. Já era. O Roger Santos falou assim Arthur, beleza? Acabei de ver você cacarejando no jogo mobile de galinha na TV. Foi a cena mais comédia que vi no Game Over. Não tem desvantagem de ver isso. Cara, é verdade. Tem um jogo que até o pessoal não viu muito. Chama Chicken Screen. Tá no nosso YouTube. Inclusive, dá pra você jogar com o celular só fazendo pó, 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 imitando uma galinha sem mexer em nada. Então eu recomendo Chicken Screen. O André Rafael falou estressado. Você está candidato a presidente? Qual o seu partido? O meu partido é o PD, o Partido dos Dinossauros. Minha principal proposta é acabar com a humanidade. Mas eu não consegui ninguém pra se filiar no meu partido ainda. E é isso aí. Espero que tenham gostado um monte do programa de hoje. E no final de semana vai ter vídeo, tá? No sábado estreia o vídeo que a gente fez com os youtubers mostrando os jogos preferidos deles. Você vai gostar. E um bom final de semana. Um abraço. Até a próxima. E tchau! Game over.